Olá pessoal, o que aconteceu no último episódio da série? E o que vai acontecer no novo episódio? Assista ao vídeo até o final e conheça todos os detalhes do episódio. Por favor, não esqueça de curtir o vídeo. Quem não quiser assistir ao resumo da série pode avançar o vídeo. No último episódio da série, Ira ficou com raiva porque seu quarto foi decorado por Orun e arrancou toda a decoração, chorando. O episódio começa com Neiva sentada pensativa na sala da mansão. Neiva pensa na frase de Afif de que a sua estadia na mansão terminará em breve. Neiva pensa em ficar na mansão. Depois de um tempo, Periham veio para Neiva. Periham disse a Neiva que Afif era uma pessoa muito rancorosa. Periham disse a Neiva que Afif nunca estará com você, por causa de quem te alimenta. Neiva achou as palavras de Periham em Fadonhas e saiu furiosa para o Jardim Connets. Periham ficou muito zangado com o comportamento arrogante de Neiva. Periham espera impacientemente que Neiva seja expulso da mansão o mais rápido possível. Neiva conheceu Orun no Jardim da Mansão. Neiva disse boa noite para Orun e Orun disse boa noite para Neiva. Neiva falou consigo mesma e disse, não posso ser uma verdadeira Demirã, mas posso dar à luz um bebê Demirã. Por outro lado, Nura viu em seu sonho que Kinnan confessou seu amor por ela. Nura de repente acordou de seu sono. Nura viu Kinnan acordado na cama. Nura perguntou a Kinnan se eu estava falando enquanto dormia. Kinnan disse a Nura, não, eu não estava falando enquanto dormia, estava dormindo muito feliz. Mais tarde, Kinnan foi dormir em seu quarto. Depois que Kinnan foi para seu quarto, ele começou a ficar com raiva de si mesmo. Kinnan está com raiva de si mesmo por não ter ido para seu quarto porque estava na mesma cama que Nura. Outra coisa que deixou Kinnan com raiva de si mesmo foi o amor que ele tinha por Nura. Por outro lado, Orun está em seu escritório e pensa no que aconteceu no quarto do hotel. Depois de um tempo, Musa trouxe café para Orun. Orun perguntou a Musa, você acha que Ira vai me perdoar? Musa perguntou a Orun, você tem força para ter paciência? Oran disse a Musa, terei paciência para sempre. Musa disse a Orun, então você terá uma chance de ser perdoado. Aconteceu no dia seguinte. Kinnan, Nura e a menina estão tomando café da manhã. Perguntei a menina Nura se poderíamos brincar juntas, depois que ela voltasse da escola. Os amigos da escola da menina a intimidam porque seus pais não moram juntos. Nura sugeriu a menina a ideia de convidar os amigos da escola para casa e apresentar seus pais. A menina gostou muito da ideia de Nura e se preparou para ir para a escola com entusiasmo. Na mansão, todos ficam em frente ao espelho e se enfeitando. Neiva se olhou no espelho e disse boa sorte com meu novo plano de Miranid. Ira falou consigo mesma e disse, espere por mim, Oran de Miranon. Enquanto Ira sai de seu quarto, Orun também sai de seu quarto. Orun e Ira disseram bom dia um ao outro. Quando Oran estava prestes a ir embora, sem prestar atenção em Neiva, Neiva gritou Orun. Neiva disse a Orun, eu sei que você não gosta de mim, vou sair da mansão o mais rápido possível. Orun disse a Neiva, parabéns, se precisar de alguma coisa, pode contar a Evké que foi embora. Neiva ficou muito zangado com a indiferença de Oran para com ela. Orun entrou na sala de estudo e viu Ira na sala. Oran perguntou aos movimentos estranhos de Ira, você está bem? Ira bebeu um copo d'água da mesa. Ira tirou da bolsa as decorações do quarto do hotel e disse a Oran para não fazer tal coisa novamente. Ira disse a Orun que me lembrar do passado não lhe fará nenhum bem. Ira disse a Orun, pelo contrário, me lembrar do passado me deixa ainda mais triste. Oran disse a Ira, eu sei que é muito difícil me perdoar, mas não é impossível para você me perdoar. Oran disse a Ira que toda pessoa merece uma segunda chance. Você está agindo de forma egoísta com Ira Orun. Ira disse a Orun que tudo acontecerá de acordo com sua vontade. Ira disse a Orun, você entrou no meu quarto de hotel e eu desconcedirei minha vida privada. Ira disse a Orun, eu entendi muito bem que você e eu nunca poderíamos ficar juntos. Ira disse a Orun, você está usando o poder do dinheiro, você está aproveitando a vantagem de ser de Demirão. Sua mãe disse a Ira Orun que você nunca poderia ser um Demirão. Ira disse a Okan, sua mãe estava certa sobre isso. Por outro lado, Kina e Nura estão mandando a menina para a escola. Nura preparou a bolsa da menina e depois beijou-a na bochecha. Nura não conseguiu diminuir o ritmo e beijou Kina na bochecha. Kina e Nura ficaram em estado de choque e apenas se entreolharam. Quando Kina desce para a rua, ainda sente o calor do beijo em sua bochecha. Nura não conseguia entender por que beijou Kina. Depois de um tempo, Kina e Ceylan entraram no escritório. Fati e Ceylan não conseguiam compreender o comportamento tenso de Nura. Nura foi até a cozinha preparar o café para não responder muito a Fati e Ceylan. Ceylan disse a Fati que o relacionamento de Kina e Nura estava indo bem porque Nura estava desenhando corações em seu caderno. Depois de tomar café no escritório, Kina não entrou depois de um tempo. Quando Nura viu Kina, ela entrou em pânico de repente e deixou cair alguns de seus pertences sobre a mesa. Kina imediatamente correu em auxílio de Nura e ajudou a recolher os itens caídos. Naquela época, Kina e Nura tiveram momentos românticos. Então Lashid entrou no escritório. Lashid disse, trouxe comida para a menina comer no café da manhã. Kina e disse a Wake Kiss, sua filha estava na escola nessa época. Lashid teve que sair do escritório. Mais tarde, Feriha ligou para Kina. Feriha disse a Kina, em breve irei ao escritório para me consultar sobre algo importante. Do lado de Demirano, Ira está mandando Ali para a escola. Depois de um tempo, Orkan também foi ao Jardim Connets. Ali disse a Ira que, preciso comprar materiais na papelaria para fazer o dever de casa. Ira disse a Ali, não se preocupe, eu atendo. Mais tarde, Ali e Musa foram para a escola. Então Ira entrou na mansão, ignorando Okan ao lado dela. Por outro lado, Feriha entrou no escritório e começou a explicar seu problema. Feriha disse a Kina que, eu tenho um terreno na aldeia e outro homem está reivindicando essa terra. Feriha disse a Kina, não sei o que fazer. Kina disse para Feriha, não se preocupe, nós cuidaremos disso. Do lado de Demirano, Ira está preparando comida para Ali na cozinha. Ira viu rosas brancas na cozinha novamente. Ira começou a pensar novamente no momento que teve com Orun no hotel. Alise disse a Ira que, Wonka gostou muito das rosas, então elas colocou em um vaso e disse, podemos retirar se você quiser. Ira diz a Alise que não importa, as rosas não são culpadas de qualquer maneira. Ira perguntou a Alise, você conhece alguma papelaria por aqui? Alise disse a Ira que, Musa pode trazer os materiais que você quiser depois da escola. Ira disse para Alise, não, papelaria, quero ir sozinha. Alise disse a Ira, vou informar o segurança e eles vão mandar um táxi para você no ponto de táxi. Alise disse, enquanto Afif estava no quarto dela, Neiva entrou. Neiva tinha um papel na mão. Neiva disse a Afif, quero conversar um pouco com você. Ele disse levemente para Neiva, não quero conversar. Neiva disse a Afif, tens muitos motivos para não falar comigo, tens razão. Neiva disse a Afif que, havíamos passado por muitos acontecimentos ruins no passado, mas depois da morte de Sianji, não me importo mais com nada. Neiva disse a Afif, não tenho outra família além de você. Neiva disse a Afif, estou devolvendo-lhe as ações da empresa que você me transferiu para provar que o vejo como minha família. Estamos do outro lado, vocês, Kina e Nura, deixaram uma petição no tribunal para o caso de Feriha. No caminho de volta do tribunal, Kina e Nura começaram a conversar na rua. Nura disse a Kina em que Feriha sempre nos tratou bem e sempre orou para que nosso casamento durasse muito tempo. Nura disse a Kina em que, infelizmente, os desejos de Feriha não podem acontecer porque vamos nos divorciar. Kina em disse a Nura que talvez não devêssemos nos divorciar. Nura perguntou a Kina em que você quer dizer com expressão confusa. Kina na abraçou Nura. Do outro lado, Ira espera o táxi chegar na porta externa da mansão. Depois de um tempo, o táxi chegou e Ira entrou nele. Ira disse ao taxista, quero ir à papelaria mais próxima. O taxista disse a Ira, conheço uma papelaria na praia, vou te levar lá. O taxista é Orun e está disfarçado. Ira olhou para Orun com uma expressão confusa. Ira com raiva disse a Orkan para parar com esse absurdo. Ira disse a Orun que você pode fazer qualquer coisa, porque é um Demirão. Orkan disse a Ira, apareci diante de você como motorista de táxi, não como Demirão Lee. Ira disse a Oran, não quero ouvir suas bobagens, vou descer. Oran trancou as portas do carro e imediatamente pisou no acelerador. Ira disse para Orun, abra a porta, quero sair do carro. Mas Orkanira continuou seu caminho sem prestar atenção. Mas algo deu errado na estrada e o pneu do carro estourou. Oran imediatamente pediu ajuda por telefone. Ira disse, estou saindo para não ter que ficar lado a lado com Orun em um lugar deserto. Enquanto Ira caminhava pela estrada, um carro malicioso se aproximou dela. Orun veio em socorro de Ira, quando o homem no carro estava prestes a molestar Ira. Oran deu uma boa surra no homem que molestou Ira. Ira teve que decidir ir com Orun. Oran e Ira começaram a conversar sobre o passado e seus erros. Durante o período de espera, Orun pode conversar muito com Ira. Oran disse a Ira, só quero uma coisa de você. Oran disse a Ira, não me veja como um Demirão Lee. Oran disse a Ira para me ver apenas como uma pessoa comum e simples. Por outro lado, Neiva entregou a Afife o papel, informando que ela havia transferido as ações da empresa. Afife disse arrogantemente a Neiva, essas ações já eram minhas. Não pense que ficarei grato a você. Quando Neiva estava prestes a sair da sala, Afife gritou para Neiva parar. Ele disse a Afife e Neiva, ainda aplaudo este comportamento e obrigado. Neiva obtive a primeira vitória contra Afife. Não se esqueça de escrever sua opinião sobre o episódio na sessão de comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações.